olá monstro da música nesse vídeo iremos dominar o dedo 1 e 3 na corda mizinha então o 1 na casa e a mizinha na décima primeira casa do 3 então não soltar o dedo 1 quando fizer o exercício então a gente sempre vai voltar para o dedo 1 então ponha na mente que o dedo 1 vai ficar colado com muita força para você não machucar mas a força necessária para que possa sair o som correto sem exagero então vamos aí vamos junto com o programa não para 78 bpm repita até dominar a corda mizinha ok é isso aí bom estudo